Meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Vamos para mais uma mensagem, logo após vamos estar fazendo uma oração e o Senhor vai continuar abençoando a sua vida, a minha vida, a nossa vida, no nome de Jesus. Eu tenho a palavra de Deus para o seu coração, uma palavra especial. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Se você não puder abrir a Bíblia agora, nós vamos colocar aqui na tela também esse texto, um texto que eu tenho certeza que vai falar muito forte ao seu coração. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 12. E o versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de ser desparticipantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Fique atento a esta mensagem. Deus vai falar com você. Talvez você nunca ouviu essa mensagem desse jeito antes, mas o Senhor vai falar ao seu coração. O versículo que nós lemos, o versículo de número 12, ele inicia dizendo, Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Uma coisa que nós precisamos destacar nessa mensagem é que o apóstolo Pedro, ele traz uma orientação para os irmãos em Cristo sobre as provações, sobre as dificuldades que o povo de Deus, que os servos do Senhor, passam na face desta terra. E olha só que coisa interessante. Ele diz, Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Uma coisa estranha é uma coisa que é fora do comum, é uma coisa que você não está acostumado. Então, quando Pedro fala para que nós não venhamos estranhar a prova, é porque a provação já é de costume na vida do crente. É isso mesmo. Talvez a gente não consiga entender, mas o crente, o servo do Senhor, já é, na verdade, para estar acostumado a passar por lutas e provações. Não para estranhar quando a prova, a luta e a dificuldade chegam na nossa vida. A luta e a provação não devem ser motivos de tristeza, e sim de alegria. O crente que está passando por muitas lutas e provações, ele está no caminho certo. Deus está provando ele, está permitindo a provação, o processo, para que ele venha a ser lapidado, moldado o seu caráter, e o nome do Senhor seja glorificado em sua vida. É como aquela passagem de Jeremias 18, O barro na mão do oleiro. O vaso se quebrou e o oleiro fez da mesma massa um outro vaso, conforme bem lhe parecia. Aquele que sofre injustamente e permanece fiel, esse agrada ao Senhor. Então olha só que coisa interessante, que eu gostaria de ler com você esse texto. Ainda na carta de Pedro, 1 Pedro, o capítulo é o de número 2. Olha só o que diz o versículo de número 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Talvez você não consiga entender isso. Mas olha o versículo de número 20. Meu irmão, aceitando você ou não, querendo você ou não, essa é a palavra de Deus. E o texto diz que é coisa agradável a Deus quando o servo de Deus padece injustamente. Porque isso aperfeiçoa ele, desenvolve nele o caráter de Cristo. Porque Cristo também padeceu injustamente. Não há glória nenhuma quando a pessoa sofre, porque fez por merecer. Mas quando a pessoa se desvia do mal, quando a pessoa é uma pessoa justa, íntegra e padece, sofre injustamente, isso agrada ao Senhor. Porque isso também aconteceu com o seu filho Jesus aqui na terra. Jesus veio a esta terra, sofreu, padeceu injustamente. Ora, se nós somos servos do Senhor, cristãos, imitadores de Cristo, então nós precisamos imitar a Cristo também no sofrimento. E muitas das vezes isso não é pregado. Às vezes, as pessoas querem imitar Cristo no poder, nas curas, nos milagres, nas operações de maravilhas. Mas Jesus não viveu só isso. Jesus foi santo, fiel até a morte, submisso, obediente ao Pai, Jesus foi humilde, Jesus sofreu injustamente e como uma ovelha muda foi levada aos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é coisa interessante para nós. Agora olha só que coisa maravilhosa na palavra do Senhor. Nós precisamos falar isso, pregar isso. Jesus não ilude ninguém. Jesus não engana ninguém. Jesus já tinha avisado, e sempre avisou, na sua palavra, que o servo do Senhor iria passar por dificuldades aqui, mas ele nunca estaria sozinho, porque o Senhor está conosco. Olha só o que diz lá em João, capítulo de número 16, versículo de número 33. Olha que coisa linda. Jesus chega e fala assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, para que vocês tenham paz. Aí imagina só os discípulos esperando uma frase de motivação, uma frase forte, que vem acalentar os corações deles, e Jesus fala assim, eu vou falar uma coisa para vocês, para que vocês tenham paz. No mundo, vocês vão ter aflição. Imagina a cara dos discípulos, olhando para Jesus, esperando aquela frase, para trazer paz aos seus corações. Jesus fala assim, olha, eu vou trazer uma palavra, vou falar uma coisa para vocês, para que vocês tenham paz. Mas no mundo, vocês vão ter aflições. Isso aqui é interessante, porque logo após ele vai dizer assim, mas tem de bom ânimo, ou seja, não desanime, porque eu venci o mundo. Isso aqui é lindo demais. É para eu e você ter paz, porque a gente não precisa se preocupar, que vai ser com as nossas forças, que nós vamos resolver os problemas. Não. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Será que você consegue entender isso, meu irmão? Será que você consegue entender isso, minha irmã, quando Jesus fala para que os discípulos tenham paz, Jesus está querendo dizer assim, olha só, vocês quando estiverem em mim, fiquem tranquilos, porque em mim vocês são mais do que vencedores. As aflições virão, as dificuldades virão, mas eu venci, e em mim vocês são mais do que vencedores. Então não precisa desanimar, tenha bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus na oração sacerdotal, quando ele ora ao Pai, lá no capítulo 17 de João, no versículo de número 15, ele vai dizer, não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Olha só que coisa linda essa palavra. Jesus está dizendo assim, olha só, eu não quero, Pai, que o Senhor tire eles do mundo, porque é necessário eles viverem nesse mundo. É necessário passar os processos, as lutas, as dificuldades, enfrentar os processos da vida, aqui nessa terra, para crescimento espiritual. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é lindo demais. E eu e você precisamos entender isso. Ele diz, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Maravilha! Sabe o que o Senhor Jesus está falando para mim, e para você, meu irmão, Jesus não vai impedir que você entre na fornalha. Jesus vai até permitir que você entre lá, mas quando estiver na fornalha, Ele estará contigo, louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai até permitir que você passe pelo vale da sombra da morte, mas ainda que ande pelo vale da sombra da morte, Ele diz, eu estarei contigo, louvado seja o nome de Jesus. Ainda que você entre na cova dos leões, os leões não vão poder te fazer mal, não vão poder te ferir, porque o Senhor estará contigo. As situações da vida até vão acontecer, mas a mão de Deus estará sobre a sua vida. As aflições desta vida vão acontecer, as lutas, as provações, as dificuldades vão acontecer, mas o Senhor estará sempre contigo, meu irmão, o Senhor sempre estará contigo, minha irmã, até porque não tem como ter vitória se não tiver luta, se não tiver batalha. Às vezes nós oramos, Senhor, me dê a minha vitória. Aí o Senhor prepara uma luta, uma peleja, e você não consegue entender, se eu pedir a bênção, a vitória, e o Senhor mandou uma luta, é como se o Senhor estivesse falando assim, mas você não tem como pular as etapas. Antes da sua vitória, tem que vir a luta primeiro, a batalha primeiro, porque depois da batalha, é que vem a vitória. Ninguém conquista uma vitória, ninguém conquista nada, antes de passar pelo processo, antes de passar pela maratona, de enfrentar a luta ou a batalha, nós não podemos pular as etapas. Há um processo que eu e você precisamos passar aqui nesta terra, existem situações que eu e você precisamos enfrentar aqui nesta terra, para o nosso crescimento espiritual, para o desenvolvimento nosso na presença do Senhor, e para que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Receba essa palavra de Deus no seu coração, agora é o momento que nós vamos estar orando, aleluia, pedindo a graça e a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Oremos a Deus, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Deus, neste momento, queremos te louvar, Senhor, agradecer ao Senhor, Pai amado, por mais um momento de palavra, onde o Senhor, Pai querido, tem falado conosco que não nos abandonará, mas também, Pai amado, o Senhor nos mostra a realidade, Pai querido, e a realidade é que nós enfrentaremos lutas, a realidade é que haverá, sim, aflições, dificuldades, pelejas, tribulações, Pai querido, e muitas das vezes nós não entendemos, Pai, às vezes achamos que isso é estranho, mas a palavra nos diz que não devemos estranhar as provações ou as ardentes provações que vêm sobre nós. Não deve ser uma coisa estranha para o crente, para o servo do Senhor, passar por provação, porque isso, Senhor da glória, o Senhor já tinha dito, no mundo tereis aflições, o Senhor já nos avisou, Pai querido, que nós enfrentaríamos lutas, pelejas, dificuldades, Pai querido, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, Pai, nós te louvamos, Pai querido, já te agradecemos. Agradecemos, Pai amado, pela vitória, que nós ainda não estamos vendo o Senhor da glória, mas pelos olhos da fé já podemos contemplar, Senhor da glória, a bandeira da vitória na nossa mão. Ó Deus bendito, no nome de Jesus, conceda aquilo que a Tua filha precisa, que o Teu filho precisa para vencer esta luta e esta aprovação. Senhor, nos dê força, graça, Senhor da glória, para ir adiante, Senhor, não desanimar, não parar. Ainda, Pai querido, que estejamos machucados e feridos no meio do caminho, Senhor, a Tua palavra nos diz que a vitória não está no começo, não está no meio, a vitória está no final, porque aquele que persevera até o fim, esse recebe a coroa da vida. então o Senhor nos ajuda a chegar até o fim, nos ajuda, Pai amado, a não procrastinar, a não parar, Senhor, na nossa caminhada, mas continuar adiante, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, nós Te louvamos, Pai, nós Te exaltamos e bendizemos o Teu nome, Pai querido, por este momento abençoado na Tua presença, abençoe o Teu povo que está participando desta oração, ouvindo esta mensagem, Pai querido, aonde quer que ele esteja, aonde quer que ela esteja, derrama sobre o Teu filho, a Tua filha, a Tua graça, a unção do Teu Espírito Santo, vem envolver esta casa e esta família no nome santo de Jesus Cristo. Meu Pai amado, nos conceda um dia abençoado, uma noite abençoada, uma semana abençoada para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão e minha querida irmã. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Caso você não seja inscrito, clique aqui embaixo no botão inscrever. Se você já foi inscrito, deixe seu comentário, compartilhe esta mensagem com mais alguém, com os seus contatos. Vamos juntos, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto